Oi, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Oi, eu aqui de volta do Sol e Arte com mais uma dicasinha pra vocês. Meninas, se vocês escutam uns batucada aí, toco, 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 meu vizinho aqui, tá? Bate numa lata ali, chegou no serviço agora. Meninas, é... você que tá chegando agora, que já chegou, vai chegar, muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal da Sol e Arte, né? É... bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual o horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Sol e Arte. Não sei se vocês vão estar vendo minha cara ou um pedaço, não sei como é que tá com isso aqui. Foi a Kayala que colocou aqui, gente. Então, meninas, hoje nós vamos fazer a melancia oval. Vim trazer aqui pra vocês, tá bom, menina? Mas, primeiramente, quero entregar a vida de vocês na mão do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, o Senhor se encontra aqui, Senhor, no meu local de trabalho, diante de Ti. Pedindo que o Senhor venha abençoar a mim, minha família e meu trabalho. Que o Senhor venha abençoar também, Senhor, essa pessoa que se encontra do outro lado, do outro lado, Senhor. Precisando de um socorro do Senhor, precisando da Tua bênção, da Tua ajuda. Senhor, que o Senhor vá em contra dessa vida, Senhor. Que o Senhor abra a porta de emprego pra aquele Pai, aquela mãe que se encontra desempregada, Senhor. Precisando trazer o pão de cada dia pra dentro de casa. Pai, que o Senhor vá em contra dessa pessoa também, Senhor, que está oprimido, que está depressivo, Senhor. Que está com algum tipo de enfermidade, Senhor. Que o Seu posse, Jesus, está repreendendo, curando esta pessoa pelo poder que há no Teu sangue, Jesus. Pai, traga alegria pra esta vida. Traga ânimo, Senhor. Traga saúde pra esta vida, Senhor. Pai, porque é isso que ela almeja, é isso que ela te pede, é isso que ela procura, Senhor, que te pede, Senhor. Então, Pai, trabalha na vida dessa família, Senhor, em todas as áreas que ela necessita, Senhor. Curando, repreendendo todo tipo de mal, de enfermidade, abrindo as portas, Senhor, naquilo que ela deseja e que ela precisa. Pai, eu entrego a vida de cada uma delas em Tuas mãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Ô, Caiala. Oi. Ô, Fia. Oi. Então, meninas, hoje nós vamos fazer a melancia oval, tá? Eu mostrei um vídeo há uns dias atrás, e da meia melancia. E essa aqui é oval. Eu tinha uma cliente minha que ela só faz melancia assim. Caiala. Oi. Olha aqui pra mim. Ai, tá. Eu tô chegando a coisa. E aí, menina, ela só faz melancia oval, tá? Opa, minha linha acabou e eu não vi. Pera aí, menina, só um tiquitinho. Tá? Então, meninas, é... Sempre coloca Deus no controle, tá na direção de tudo, né? Tudo aquilo que você for fazer, entrega nas mãos do Senhor, né? Que sempre vai dar certo, né? Sempre dará certo. Você pode ter certeza disso. Em nome do Senhor Jesus, tá? A partir do momento que você entrega tudo nas mãos do Senhor, você conquista. E outra, menina, ó, o tapete, tá? É setenta. Deixa eu vir aqui. A gente faz de cabeça pra baixo. Você tá descrevendo, menina, bem, né? É. Faz de cabeça pra baixo, meninas. Olha. É setenta. Deixa eu passar aqui. Aqui, meninas, eu passo mais ou menos um tanto assim. Fica tremendo o trem, cara. Não precisa fazer isso, não. Ó. Por cima, eu levanto meu guio. Meu guio eu tive que abaixar aí. Abaixei um pouquinho, ó. Aí, aqui, eu jogo de banda, tá? Só um pouquinho. E aí, ó, setenta por cinquenta, tá? A melancia. Meninas, aquele ritmo que eu tava fazendo da balança, com a calculadora, menina, aqui toma tempo demais, gente. Nossa, Deus. E uma coisa que eu não tô tendo muito é tempo, gente. Eu preciso era pra vocês. Então, assim, tô fazendo devagarinho aqui pra vocês, tá? É... Tem que ter tempo pra fazer aquilo. Nossa, muito, muito, muito. Meninos, eu quero mandar um beijo pra Ana Lúcia, né? Da Silva Oliveira. Ana Lúcia da Silva Oliveira, gente. Ela é de... Macaé, Rio de Janeiro, né? Ô, Lúcia. Beijão pra você, meu bem, tá? Eu sei que você vai estar me vendo aí, tá? Ana Lúcia da Silva Oliveira. De Macaé, Rio de Janeiro. Beijão pra você, meu bem. Deixa eu ser abraçado pela Sol Iaco, tá? E aqui, meninas, olha. A melancia, tá? Eu vou passar quatro carreiras. Vou passar quatro carreiras. Lembrando, menina, que essa malha que eu estou trabalhando aqui, esse verde, é da Josi, tá? Só o verde, ó. Aqui é onde eu comecei, eu termino a carreira. Ó, do retrocesso, tá? Bem dado o retrocesso, meninas. Isso aqui é joguinho, pra quem tá iniciando, é muito bom. Isso aí é melancia? É. Que melancia é essa? Fala, você deu o zoom aí, Cê, Cê. Não, eu dei zoom não, tá vendo? Então, menina, nossa melancia é igual a outra, vai ser de duas, de três cores, tá? E aí, por isso que eu dei essa melancia que você vai fazer? Aqui, né, se você quiser jogar aquele rosa bebê, pra depois você jogar o branco, você joga umas duas, três carreiras do rosa bebê também, né? Mas eu não vou jogar o rosa bebê não, vou jogar só o branco. Aí fica a seu critério, tá? Mas você pode jogar o rosa bebê entre o verde e o branco. Ok, vocês viram que eu terminei aqui, né? Mas agora eu já começo do lado de cá, ó, pra não ficar marcado, onde nós vamos começar a nossa costura. Ó, vocês vão ver que eu vou passar aqui, que nem vai ficar aparecendo, ó. O branco eu já passo menos, tá, gente? Ó, passo aqui em cima um pedaço, jogo pra cá e volto. Aí o branco, o branco eu já passo, eu jogo duas carreiras, tá? Essa luz tá meio que piscando, tá? Não é meus olhos, não, olha aqui, ó. Ah, não, é aí. Ah, tá. Agora, meninas, nós vamos para o vermelho, tá? Vermelho, pra você que tá iniciando, isso aqui é uma maravilha, maravilha, maravilha mesmo. Como que eu fiz a melança? A melança é a melhor vez que eu fiz, né? Meninas, é... Vocês querem mandar um beijo aí, tá? Deixa o seu nome aí, tá bom? Mande, professora, é... Toda vez... Hoje eu tô tão cansada, gente. Hoje eu tô tão cansada, nossa, eu cestou, né? Cestou nada. Cestou hoje, é o último de trabalhar. Último de trabalhar. A gente trabalha todo dia. E aí, é que nem eu falei com vocês, tá, meninas? Se vocês quiserem jogar o rosa entre o branco aqui e o verde, vai ficar muito bonito. Né? Mas eu não vou jogar, não. Olha. E rapidinho vocês fazem. Olha. E agora nós lá que vamos. Menino, tem vídeo que chegou a cola, né? Se você quiser comprar base junto com a cola, tá? Ou o jogo de fãzinha já pronto, que está na promoção este mês de setembro. O jogo de fãzinha prontinho, apenas R$100,00, está no dinheiro. Ficou no cartão de crédito, R$130,00 de três vezes, tá? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do WhatsApp pra vendas. Tá, menina? Somente pra vendas, tá? Como é que tá vendo isso? O número de pé é só isso? É, vai. Já perdeu a pedira do WhatsApp. É, só que ele tá em cima do link, já vai direto pro WhatsApp. E lá de fora o pau tá comendo, tá uma bagunça danada. Aqui nós vamos fazer a nossa sementinha, tá? Hoje a gente tá precisando comprar umas malhas de 3cm pra fazer tapete manual, né? Porque essa malha de dois meses pra se fazer manual, ela não serve. A próxima compra de malha que eu vou fazer agora, eu vou pedir pelo menos um meio quilo de cada cor. Só pra me gravar o vídeo fazendo manual. Ô, Carla, pega a pinça pra mim lá naquela gaveta, por favor. Aqui, meninas, ó, enfio aqui por dentro, ó. Entre a malha e o calcador, tá vendo? Entre a malha e o calcador. Aí eu puxo, tá? Cuidado que o vermelho vai junto, ó. Puxei, ó. Passou. Pronto. Agora de novo. Ó, puxei. Peguei com a pinça, tá, ó. De novo. Peguei, ó. Entre o calcador e a malha. Com a lingueta meia baixa, tá? Que na hora que a lingueta subir, ela leva a malha, ó. Se você não quiser fazer assim com a, com a, com a, com a, com a malha, você pode fazer com a tinta preta. Com a tinta da Acrilex, tá? Muito fácil, gente. Muito, opa. Muito fácil. Igual uma inscrita no meu canal. Acho que foi no vídeo de ontem que eu postei. De ontem não. Foi de ontem, de ontem, né? Eu, eu mostrando eu fazer o girassol, né? Ela foi lá e escreveu lá. Muito fácil, é, muito fácil pra você que tem a máquina. Respondeu desse jeito, gente. Olha pra você ver. Aonde? Um comentário meu aí. Depois ela... Eu vou ver. É. Ela colocou, respondeu lá. Muito fácil pra você. Se tem o equipamento certo. Né? E aí, depois foi lá embaixo e colocou kkkk, né? Quer dizer assim, tá brincando, tá? Falou brincando, né? Mas eu, sinceramente, eu jamais eu faria, falaria isso com uma pessoa, né? Entendeu? Porque pra mim chegar aqui aonde eu tô hoje, aonde eu estou hoje com a máquina adaptada, mais nova, eu tive que começar pelaquela pequenininha, caseira, né? Doméstica. Dois anos eu ralei naquela, fazendo manual pra mim chegar aonde eu tô hoje, né? Às vezes a pessoa olha e acha que eu já comecei numa máquina dessa aqui, né? Eletrônica. Não, mas quem me viu começando lá no começo sabe a maquinazinha que eu tinha, né? A minha domesticazinha. Vivia mais no concerto do que em casa trabalhando, né? Mas pra honra e glória do Senhor Jesus eu consegui vencer, né? Comprei as minhas usadas e através das minhas usadas agora Deus tá me honrando com as novas, né? Mas eu soltei lá atrás, não foi fácil não, né? Aí a pessoa vem falar que, né, que é rápido pra mim, que tem uma máquina certa, né? Sinceramente, não gostei do comentário. Já vou falar logo. Tá? Não sei se você que fez esse comentário lá, se vai me ouvir, tá? Você me desculpa, você me perdoa, mas eu não gostei do comentário. E agora pra frente, meninas, eu tô igual um monte de espião. Nada me abala, né? Nada me abala. A não ser aquilo que venha da parte de Deus, né? Aquilo que vem da parte de Deus eu recebo de bom grado. Mas aquilo que vem da parte que não deve, né? Eu tô deixando entrar num ouvido e cair no outro, né? Mas essa resposta aí eu tenho que falar aqui. E a vida da gente, meninas, é assim. A gente sempre vai achar alguém, tá? Vocês já estão acostumadas com isso, né? A gente sempre vai achar alguém pra criticar a vida da gente. Por isso que eu falo. Nós temos que estar em constante oração, pedindo Jesus pra estar arrependendo o olho gordo, a inveja, né? A palavra dita ao contrário. Porque sempre vai ter gente que vai falar isso, que vai fazer isso, né? Entendeu? Nem sabendo o processo que cada um de nós estamos passando pra poder conseguir o que a gente tem hoje. Porque a vida não é fácil pra ninguém, meninas. Entendeu? Não é fácil pra ninguém. Por isso que eu falo pra vocês. Não desistir. Tá? Não desistir. Porque eu não desisti lá atrás. E olha onde eu tô hoje. Mas por quê? Mas porque Deus permitiu, né? Primeiramente Deus. Porque se Deus não der permissão, a gente não sai nem do lugar. Então eu falo com vocês. Vocês botam Deus na frente. Vocês botam Deus no controle. Vocês botam Deus na direção. E botam tudo que vocês for fazer nas mãos de Deus. Tá? E espera com paciência. E espera com paciência o que ele vai fazer. Então quando vocês ouvir calúnia. Quando vocês ouvir blasfêmia. Palavras que não agradam vocês. Palavras que desanimam vocês. Que botam vocês pra baixo. Né? Pede o papai do céu pra te dar força. Repreende. Tá? Repreende. Normalmente você vai ficar abatido. Você fica abalado. Você fica triste. Você chora. Né? Mas você sabendo que você entregou nas mãos de Deus. Nossa. Você vai dar a volta por cima. E rindo igual o Coringa. Com um sorriso lá no canto da orelha. Entenderam, meninas? Então é por isso que eu falo. Vamos estar sempre vigiando. Né? Repreendendo, gente. Repreendendo. Porque aquilo que sai do pensamento. Não tem força não. Mas aquilo que sai da boca pra fora. É só o sangue de Jesus. Que tem poder mesmo. Quase acabando. Tá, meninas? Aqui eu afasto, né? Pra pontinha do preto. Às vezes não ser costurado. Tá? Esse é o segundo modelo de melancia que você falou que ia fazer? É, o segundo modelo de melancia. Falta mais um, né? Falta. Agora aqui eu quebro a pontinha da folha pra fazer a pontinha do acabamento pra fazer quase igual a folha. Nossa, mas essa malha solta um pó danado, gente. Gente, tem que trabalhar com essa malha por causa do pó, né? Mas é lanquinho. Qualquer lanquinho dá pó. Qualquer lanquinho dá pó. Menina, quero mandar um beijo pra todos vocês, tá? Um abraço. Agradecer, tá? Pelas orações de vocês. Mais uma vez. Tá? Eu nunca esqueço de orar por cada um de vocês. Não conheço vocês. Não sei da necessidade de vocês. Mas eu peço sempre a Deus pra cuidar de cada um de vocês que acompanham o meu trabalho, né? Que seguem. Em qualquer lugar, que me seguem, que acompanham, né? E eu peço sempre a Deus pra estar abençoando vocês, suprindo a necessidade daquilo que vocês precisam, tá? Porque eu não sei de nada, mas Deus, Ele sabe, Ele conhece o coração de cada um de vocês. Tá? Então, todos os dias eu peço a Deus pra estar abençoando pra vocês. Abençoando vocês, né? Então, chegando no final da melodia. Agora aqui, meninas, eu jogo mais umas três pintinhas. Pra não ficar aquele trem vazio no meio, né? Achei. Perdi a pinta. Ontem eu perdi meu coração, gente, aqui dentro de casa. Betice morreu de rir que eu tava caçando. O que você tá caçando, Sal? Eu tô caçando meu coração. Betice veio demais. É o meu molde de coração que eu coloco no meio da xícara. Ah, que susto, mãe, ó. Acabei, meninas. Olha como é que ficou nossa melancia, tá? Você faz, né? O teste depois você me fala. Isso aqui é pra quem tá começando, tá, meninas? Isso pra quem vai começar, né? Pra quem é macaca véia no galo igual eu, já sabe, né? Ô, gente, macaca, quando eu falo macaca véia... Já é véia. Eu lembro da dona da casa aqui que eu moro. Minha véinha foi morar com o papai do céu. Ela que falava isso comigo. Ô, macaca véia. Você sumiu? Você não veio aqui? Eu ficava dois dias sem vir aqui, gente. Ela já me ligava. Cadê você, macaca véia? Tadinho. Deus até no bom lugar. E aí, meninas, olha. Tá vendo nossa melancia? Olha. Atrás, tá? Atrás eu sempre costuro, gente. com a linha clara, tá? E eu não preguei, meninas, tá? Porque eu esqueci, tá? Porque eu esqueci, tá? A etiqueta. Olha assim, fica melhor. Olha aí. Essa daqui é a dobrável, tá? Não, para a minha unha ainda, minha unha tá feia, véia. Olha a cor da minha unha, gente. Tô precisando fazer minha unha, ó. Tá vendo? Então, você prega aqui na beiradinha, tá? A Fabiana que faz. Você já sabe, né? Tem uns vídeos aí. Não, não preguei. Já preguei na beirada aqui. Ah, já? Não, não preguei, não. Depois eu prego aqui. Aí, você prega na beiradinha, gente. Igual no meu jogo de cozinha, aí eu coloco só na passadeira. No jogo de banheiro, eu coloco só na peça. Não coloco em todas as peças, não. Tá bom? Meninas, fica aí a dicasinha da Sol e Arte para você que vai começar, que está iniciando, tá bom? Para quem já é experiente, já sabe isso aqui, né? Então, você que está começando, que vai começar, ó. Assim, você pode fazer essa melancia aqui, que ela é mais rápida, mais fácil, né? Você faz ela rapidinho e você pode vender por um preço muito bom, tá bom? Um jogo de cozinha desse aqui, você pode vender. Aqui, mas na faixa de 100 reais, entendeu? Na sua cidade, pode vender por mais. Bom, gente, esse negócio de preço varia muito de cidade para cidade, de lugar para lugar, tá? Aqui, porque todo mundo faz tapete. E todo mundo vende tapete para o preço de banana aqui. Eu estava olhando o... Eu estava olhando esses dias no... Que a Paula veio aqui. Eu estava olhando o Facebook lá. Eu entrei lá no Topa Tudo um pouquinho. Gente vendendo tapete no atacado de 9 reais. No tamanho de 70 por 50. Né? 70 por 50, não. 70 por 40. Perdão, tá, gente? Vendendo a 9 reais. Entendeu? Então, assim, aqui na minha cidade é muito ruim para vender as coisas. Muito ruim mesmo. Né? Mas nem por isso eu desisto, né? Porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu, né? Tudo que eu faço é Deus que me dá força. Então, nem por isso eu vou desistir. Porque os meus clientes que têm preparado é Deus. Tá bom, meninas? Gente, entra aí, se inscreva. Deixa o joinha. Tá pra só o arte. Tá só o arte. Tá bom? Se inscreva. Compartilha. Tá pra chegar o máximo de gente que puder. Que puder. Tá bom? Meninas, amo todos vocês. Vamos continuar orando uma pelas outras, né? Porque eu falo que a oração... Nossa oração sobe até o céu e desce em forma de bênção pra cada uma de nós. Tá bom? Beijão pra vocês, meninos. E até o próximo vídeo. Tchau!